Aqui tá gente, a gente vai trazer uma coisa mais profissional pra não correr o risco do iniciante achar que vai colocar todo o material da dispensa dele lá na orquídea e vai dar certo. Então o risco é alto. A pessoa que faz isso ela já tem uma experiência e pra ela chegar nessa experiência ela perdeu muita coisa. Ela teve uma curva de aprendizado e quem pagou o preço foram as orquídeas, que foram morrendo pelo caminho. É a parte da história que ninguém conta. Então se você estiver iniciando e pegar uma receita dessa, tem uma grande chance de algumas orquídeas suas morrerem. Então se você estiver iniciando e pegar uma receita.